Tá gravando? E aí galera, estamos aqui mais um ano novamente aqui no bloco da Banda Bicha aqui em Guarulhos. Eu sou a Caroline, vamos entrevistar aqui o pessoal. Licença, Leonardo. Oi! É seu primeiro ano aqui no bloco da Banda Bicha? Primeiro bloco, primeiro ano e de muitos ainda. Sensacional, e você Suelen? Muito legal, tô curtindo muito. Que bom, muito legal. Voltamos com a produção. Que bom, muito legal.